Olá muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal hoje eu quero te mostrar um apartamento de três suítes mobiliado decorado aqui na cidade de capão da canoa nossa querida praia de capão da canoa aqui eu já comecei o vídeo aqui no living do imóvel gente aqui a nossa churrasqueira aqui a nossa sala de estar temos uma parede que foi feito um móvel nela que é a nossa cozinha é lá atrás e eu quero te mostrar gente esse lindo apartamento ficou pronto agora novinho faz poucos dias tá esse prédio é novo bem pertinho aqui da praia da praça tiara juca quem não conhece aqui então a nossa sala de jantar olha que detalhe lindo gente aquele quadro são dois quadros que emendam a mesma imagem olha só que show esse espelho esse lustre aqui ficou bacana também né lembra um pouco o símbolo infinito eu acho que é isso aí né e olha a nossa sala aqui gente olha só que show aqui o tamanho da sala gente olha o tamanho desse sofá tudo ele com papel de parede aqui também olha só que lindo diferenciado né show né gente no final do vídeo eu vou colocar as fotos aqui do edifício o vídeo do edifício e também a filmagem do hall de entrada gente então aqui é nossa parte social deixa eu te mostrar aqui a cozinha tá aqui a nossa cozinha prontinha aqui o nosso forno fogão cooktop tudo em granito aqui gente ó bastante espaço para você trabalhar aqui ali na frente bastante armário nossa geladeira ali a churrasqueira aqui do lado olha só gente aqui bastante armário aqui em cima nossa área de serviço está aqui uma olhada aí é um tamanho bem bom também em boa ela tem mais um armário aqui do lado ó é uma conhecer agora a parte dos dormitórios comigo se você gostou deixa aquele like vai se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo top que nem esse aqui nenhum apartamento né aqui nosso lavabo então olha só que lindo gente o marrom imperador que ali é caríssimo e também dá um charme extraordinário aqui gente olha só que ideia bacana ele usou esse espaço aqui para fazer o home office dele olha só que show legal né bota notebook aqui olha o tamanho desses armários aqui gente dá para guardar bastante coisa aqui para trabalhar em casa já pensou você trabalhando na praia é diferente né olha só que bacana e comentei que você achou seu apartamento tem isso aqui sabia que ele aceita um apartamento com parte pagamento para você comprar esse dela imóvel porque eu te mostrar aqui o primeiro dormitório olha só primeira suíte na verdade né uma suíte muito linda prontinha uma cama de casal já com a televisão ali olha só que show gente e olha só que detalhe legal do lado do guarda-roupa ali aquela treliça ali né e aqui eu quero te mostrar então o banheiro da primeira suíte dá uma olhada aqui legal né e vamos lá ver então agora a segunda suíte comigo lá sair dela aqui então né gente confesso que esse home office aqui ficou show de bola para trabalhar em ia dormir aqui no corredor tá trabalhando olha só aqui nosso segundo dormitório duas camas de solteiro olha que detalhe legal a gente meio que 3d esse papel parede aqui né de colchão né mas o que chama atenção mesmo é esse detalhe de decoração que essas cordinha olha só que show é diferente né e olha só gente aqui nosso guarda-roupa e aquele sistema da televisão atrás do vídeo gente legal né é aberto para vocês dar uma olhada aqui e aqui meu caro o banheiro da segunda suíte e agora eu quero te mostrar a terceira suíte também ficou linda olha só aqui pessoal aqui então a gente acabou de entrar nela aqui é o banheiro dela e esse aí sou eu vamos lá olha só que detalhe gente legal né esse nicho né e aqui gente ó é o quarto né é a cama de casal nossa televisão eu quero te mostrar a vista que a gente tem lá do ângulo aqui do outro lado do quarto para você ver que o quarto o quarto é grande gente dá uma olhada legal né ali o nosso guarda-roupa os dois guarda-roupa as duas portas lá vai para lá eu também para cá a gente tem aquele espelho também tá gente o apartamento é todo rebaixado em gesso em água quente gás central hidrômetro de água individual ele tá duas quadras no mar região 9 de capô na canoa ele tem uma condição facilitar de pagamento estuda receber o seu imóvel e o melhor ficou prontinha godinha 161 metros quadrados de apartamento se você gostou de aquele joinha inscreve no canal muito obrigado até o próximo vídeo e tchau gente